Canal Toy Box Pim Pim Aqui tem sempre um vídeo novo Esperando por você É só se inscrever E muito importante Deixa seu like e ativa o sininho Canal Toy Box Pim Pim Olá amiguinhos Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo com o planeta Terra Aquecimento global Terra tão bonita Meu planeta vida O vento venta O sol brilha Chuva cai O mundo gira Terra tão bonita Meu planeta vida Tem as flores Tem as cores Tem os rios e as florestas Terra tão bonita Meu planeta vida Terra tão bonita Meu planeta vida A montanha me refresca A montanha me refresca e o mar me refresca A montanha me refresca Terra tão bonita Meu planeta vida Tem as aves com seus cantos Quem habita em cada canto Terra tão bonita Meu planeta vida 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 Gente, o que está acontecendo? Vecania Estou boada Esquenta Se tem poder Deixa o Zanfão comigo Não vai brincar mais dele mesmo Nunca Nossa, quem é você? Foi você quem fez essas coisas? Não Eu também senti tudo isso Só que na pele Mas quem é você? Sou o planeta Terra Como é que é? Você é o planeta Tela? Sim Mas como? Nós não estamos no planeta Terra? Pois é Isso aí, como você pode ser o planeta Terra? Não estou entendendo Calma, calma pessoal Eu tive que tomar esta forma Para explicar o que está acontecendo comigo E pedir a ajuda de todos vocês Porque tudo dói Muito dói Coitadinho O que aconteceu? Conta para a gente É, se abre cara Desembucha Eu não estou legal Eu não estou legal Tô me sentindo mal Eu estou empornado Tô sendo maltratado Eu não estou legal O melhor de mim Eu tenho para vocês E em troca eu recebi Essa poluição Que só me faz tossir Vejam vocês Quanta coisa não tem Mas vocês não estão sabendo Cuidado muito bem O céu era claro O ar era puro Fechei tudo pontinho Para um belo futuro Água era limpa O mago verdinho Mas parece que ninguém gosta de um mundo limpinho Estamos já no trono Estamos já no trono Estamos já no trono Estão me machucando E por isso eu reclamo Nossa! Vocês viram como o planeta Terra está? O que será que aconteceu com ele? Olha só! Coitadinho! Mas quem está fazendo isso com você? Ah! São os humanos que estão me deixando tão mal assim ó Ah! Epa! Mas nós somos humanos! É! 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 Todos nós né amiguinhos? É! Mas como é que nós humanos fizemos isso com você? Ah! São tantas coisas Cebolinha A falta de conhecimento A falta de informação O desejo de ganhar dinheiro Coisa maldade! Ai! 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 Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Nossa! Que foi seu planeta? Ai! Ai! Aqui ó! Aqui ó! Tá tendo um troço! Um terremoto bem aqui! Acho que é na China! Esquetoscópio! Esquetoscópio voltou! Hum! Tá mal! Ai! Faça alguma coisa! Isso! Prontinho! Eu vou pegar um remedinho pra ele! Xalope! Isso! Ah! É gostosinho! Toma! 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 Ai! Você tá mais vermelho que o meu vestitinho! Eu! Termômetro! 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 Nossa! Como você tá quente! Tá queimando em febre! Ô! Seu Terra! Você tá querendo ir ao banheiro? Quer fazer xixi? Ai! Tem umas aguinhas aqui bem embaixo de você! Ai! O calo tá vazando! Ah! Isso! Bem! Deve ter acontecido uma enchente em algum país de novo! Fora que eu tenho umas coceirinhas aqui ó! É a seca do Nordeste! Ah! Olha! Eu tenho uma pomadinha pra coceira que é tira e queda! Passou! Parou! Ah! Pessoal! Vocês são muito legais! Mas isso! Isso aqui ó! Não vai me curar não! 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 O que é isso seu Terra? Ah! Não fica assim! Ó! Bola pra frente! Nós queremos ajudar! É! Mas por que essas coisas estão acontecendo com você? Ai turminha! Os humanos estão acabando com os meus quatro elementos naturais! Quatro elementos naturais? Isso mesmo! Sou formado por terra, fogo, água e ar! Hum! Seu Terra! Ó! Nós e os nossos amiguinhos aqui não estamos entendendo nada! É! Nada de nada! Hum! Eu tenho uma ideia! Pra explicar melhor, que tal se vocês colocassem essas roupinhas aqui? Essa aqui pra Mônica! Essa aqui... Essa aqui vai pra vocês! E aí amiguinhos! Quanta coisa está acontecendo com o nosso planeta! Por que será, hein? O!!! O! 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 Precisamos de ar puro! Precisamos de ar puro! Eu sou a que respiramos, Respiramos, mas a poluição está me sufocando E essa sujeira se espalhando pelo ar Faz mal para a saúde e não é bom pra respirar Precisamos de ar puro Precisamos de ar puro Eu sou a terra, terra que é pra plantação Eu sou a terra que está se tornando um bichão Eu sou a terra que quer ter de novo Aquele solo perde aonde tudo que se planta dá Mas não tá fácil não Eu sou a terra, terra que está numa pior E eu sou a terra que espera ficar numa melhora Quem me dera se todos tivessem a consciência De saber que esse planeta não aguenta mais Tanta repastação Eu sou a terra, eu quero carinho, eu quero amor Não brinque com fogo É perigoso Você pode se queimar Não brinque com fogo É perigoso Mas o fogo também pode ajudar Com o calor do meu fogo Quentinho, quentinho O mundo queimou E de pouquinho em pouquinho Esquentei as ideias E o progresso chegou É, não brinque com fogo É perigoso Você pode se queimar Água O planeta precisa de Água Água limpa Água pura Água clara Água Toda a vida precisa de Água E olha amiguinhos Vocês sabem né Que uma das coisas mais importantes Pra vida é Água Porém, essa água tem que ser limpinha Clarinha Por isso não devemos poluir a Água E não poluir Significa não jogar galafafete Papel, óleo Qualquer tipo de lixo lá Água Ah, e não podemos esquecer também Que temos que economizar Água O planeta precisa de Água Toda a vida precisa de Água Precisamos cuidar da Água 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 Eles equilibram a natureza E aumentam o aquecimento global Oh, seu Terra Não tem jeito de mudar essa situação Anjinho Você é por aqui Adorei Olá, Turminha Eu também tô querendo saber Como a gente pode ajudar Bem, Turminha Pra eu sarar mesmo É preciso Atitude Atitude? Como assim, Chuchu? O que devemos fazer? É, conta aí, Chuchu Digo Seu Terra Como é essa tal maneira de agir? Vamos cuidar da terra Vamos cuidar do mundo Vamos cuidar dos livros Dos livros que a gente tem Vamos cuidar da vida Vamos cuidar da escola Vamos salvar a terra Mas tem que ser agora Vamos cuidar das matas Vamos cuidar dos bichos Vamos cuidar das aves E do ar também Vamos cuidar da água Vamos cuidar dos peixes Vamos cuidar de tudo De tudo que nos faz bem E só defende de você Para o mundo respirar melhor E só você quem vai fazer Fazer isso acontecer Vamos cuidar da terra Vamos cuidar do mundo Vamos cuidar da terra Vamos cuidar do mundo Vamos cuidar da terra Todo mundo pode ajudar um pouquinho Né, pessoal? Vocês entenderam, amiguinhos? Sim! Mesmo? O que devemos fazer, então? Oh! Vamos economizar água! Muito bem, Cascão! Ora, ora! Eu já faço isso há muito tempo! Reciclar o lixo! Né, seu Terra? Isso mesmo, Magali! Deixar o carro em casa E andar de ônibus Ou até mesmo de bicicleta Ótima ideia, Mônica! Muito lindo! E precisamos plantar álvules Pois elas nos dão oxigênio Isso! Legal, Cebolinha! Com pequenas e simples ações Devagarinho a natureza vai dar um jeito De consertar as coisas Sua carinha tá mais bonita! Tá! Você tá mais animadinho, né? Logo, logo você vai ficar novinho em folha Em folha Terra Fogo Agua Ar Em tudo! Ah, só de imaginar essas mudanças Já estou me sentindo melhor E sei que posso contar com todos vocês Ah, mas é claro que pode contar com a gente! Não é, amiguinhos? É, cuidem bem de mim, tá? Cuidando do nosso planeta Também estamos cuidando da gente! É isso aí, galera! Vocês têm que se ligar Não vamos deixar nosso planeta ficar doente De conta e eu vou da lasta bola Essa é a nossa terra Ela é o nosso bem E não queremos que ninguém estrague o que ela tem E não queremos que ninguém estrague o que ela tem E ela é a nossa terra E muito bem E muito bem Eu sou eu Ela é a vida É natureza É a natureza Ela é a vida É o nosso lar Ela é o nosso lar Mas pra essa terra ficar bonita Mas pra essa terra ficar bonita Temos que cuidar É isso aí, abenço Aquecimento do fogão tá chegando É perigoso, muito perigoso Mas depende de nós Se liga, se liga Porque ela é a nossa terra Porque ela é a nossa terra Eu, eu, eu Eu, eu Porque ela é a nossa terra Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Obrigado.